Fala galera, aqui quem fala o Vagabros, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. Igorizado no vídeo de hoje, eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do jogo. Mas antes, né, como hoje é segunda-feira, eu já quero desejar uma ótima semana pra todo mundo aí. E, manos, hoje, pra quem não sabe, completa 5 anos do lançamento do Fortnite em si, tá? Exatamente. No dia 25 de julho, lá de 2017, né, 5 anos atrás, o Fortnite foi lançado. Lembrando que, né, nessa data foi oficialmente lançado o Fortnite, né, que só tinha esse nome, só era Fortnite na época. Mas que depois, né, lá em setembro, chegou o Battle Royale e a Epic Games acabou colocando o nome de Fortnite Salve o Mundo, né, pra separar do modo Battle Royale. Ou seja, né, hoje basicamente completa 5 anos aí do modo Salve o Mundo, né, que foi o primeiro modo a chegar do jogo. Logo, somente em setembro, né, daqui a dois meses, vai completar aí 5 anos do Battle Royale. De qualquer forma, né, então, quem comprou o Fortnite na época, ainda quando só tinha Salve o Mundo, manos, comenta aí, eu tenho certeza que é pouquíssima gente, tá ligado? Eu, pelo menos, não conhecia o Fortnite antes do Battle Royale, mas eu sei, né, que muita gente comprou na época, né, talvez a galera não jogue mais hoje em dia. Mas se tem algum guerreiro aí, né, que comprou na época lá, né, comenta aí que eu quero saber. E, manos, olhem só, outra parada que eu quero mostrar aqui pra vocês é uma concept que eu achei muito bacana postada no Reddit pelo usuário chamado Ponzip. Olhem só, manos, ele fez uma skin que é como se fosse uma fã aí do set, né, a gente pode ver que ela tá usando uma roupa com a logo do set, né, ele fez a mochila, que também tem ali a logo, e ele até fez uma tela de carregamento, né, pro conjunto. E, manos, vamos combinar, ficou muito da hora, e não é só a camisa, né, se a gente prestar atenção em todos os detalhes do traje dela, o boné também tem ali o visor, né, do traje do set ali, o colar, até a bermuda dela, né, tem tipo aquele design do set e tudo. E, manos, ficou sensacional, tá ligado? A Epic Games poderia pensar muito bem em lançar personagens desse tipo, né, tipo, pra aproveitar, vou dizer assim, aí o design do set, ao invés de lançar somente os personagens do set, fazer também skins inspiradas neles, né, tipo, como se fosse isso aqui, né, uma fã do set ali e tudo, ficou muito bonito, na minha opinião, né, Epic Games, sinceramente, poderia pensar em lançar, e, manos, eu não sei, essa concept aqui ficou tão da hora, e com um tema, né, tão importante, que eu acho que sim, algum dia ela pode tá sendo lançada no jogo, né, a gente sabe que muitas concepts acabam chegando depois de um tempo, então, já vou cravar aqui o meu palpite, essa skin vai ser lançada em algum tempo aí no jogo, não sei quanto tempo, mas em algum momento ela vai tá chegando, e mesmo assim, comento o que você achou dessa concept, né, por enquanto, claro, apenas uma sugestão, vamos ver se algum dia ela vai tá sendo lançada. E, olhem só, aproveitando já que é o assunto de skin e tudo mais, eu quero mostrar agora, manos, essas imagens aqui que um usuário também postou no Reddit, que ele tá reclamando bastante que algumas skins estão bugadas, a gente pode ver que ele colocou, né, como exemplo, quatro skins femininas, que tá ali bugada a parte do cabelo, da cabeça, né, com o capacete, ou seja, o que for que ela tá usando aí na cabeça, né, e, manos, realmente, muitas skins estão com esse bug, e, geralmente, são skins femininas, porque elas têm o cabelo maior, tá ligado, e acabam bugando bastante, a gente pode ver aquela ali de basquete, então, Deus o livre, né, bugou toda a cabeça no boné, dá nem pra entender nada o que que tem ali, algumas outras skins, né, que tem capuz, como a técnica, fica saindo pra fora, né, ali, né, uma parte do cabelo, então, Epic Games tem que prestar atenção, né, são bugs bem chatos, que estão acontecendo até com certa frequência, né, muita gente tá comentando, né, que outras skins, claro, também estão bugadas, principalmente femininas, então, eu espero, né, que Epic Games corrija isso aí, porque, realmente, é muito chato, né, jogar com uma skin que você gosta, ela tá bugada, não tem nada a ver, né, e, galera, amanhã, né, terça-feira, mas acho que todo mundo já tá ciente, né, que não vai ter uma atualização massiva, né, afinal, teve aí, semana passada, né, com a chegada do evento de verão e tudo, só que, né, terça-feira, geralmente, algumas coisas acabam chegando, e o Licker Hypex, né, comentou no seu Twitter justamente sobre isso, que ele acabou vazando, né, pra gente como que vai funcionar, então, a granada de impulso, né, que, de acordo com ele, sofreu algumas modificações e ela vai estar aparecendo, possivelmente, aí, no dia de amanhã, tá, já no jogo. Enfim, conferem só esse vídeo que ele postou aí. Bom, dá pra ver nitidamente, né, que mudou o som da granada de impulso, e eu não sei se mudou o efeito dela, tipo, se a gente acaba voando mais, se ainda vai ter dano de queda ou não, né, porque a gente sabe que a granada de impulso causa dano de queda, já a granada de onda de choque não, né, vamos ver se ela vai ter essa diferença aí também, de como ela era no passado, mas, enfim, né, se você curte esse item, pelo jeito, vai estar voltando amanhã, tá ligado? E pode ser, né, que fique um bom tempo aí, ou quem sabe só até o final do evento de verão, né, mais um item comemorativo, vou dizer assim, que a Epic Games vai estar colocando, mas, enfim, né, se não for a granada de impulso, com certeza amanhã, né, como é terça, algum item vai estar voltando ou chegando no jogo, e eu vou comentar aqui, claro, amanhã com vocês. E, rapaziada, outro assunto que eu quero mostrar, mano, é um vídeo postado pelo usuário Kai Loom, que ele fez, mano, uma, digamos que uma mecânica diferente aí nas construções, da gente quebrar as construções. Olhem só que da hora esse vídeo aí que ele postou, mano. A gente pode ver que, nitidamente, claro, é no modo criativo, tá, isso aí não está no jogo ainda. Ele fez uma parede aí com várias minis construções, vou dizer assim. A gente pode ver, né, que ele usou ali o lançador de serra, né, como exemplo, e ele quebrou só a parte da parede em que ele realmente, né, atingiu a parede. E, manos, eu achei isso muito interessante, né, né, a galera, inclusive, né, falou bastante sobre isso ali, que a Epic Games poderia pensar em lançar isso no Fortnite Battle Royale no futuro. E não só isso, né, como também a gente sabe que a Epic sempre está colocando novas engines, né, no jogo, tipo, a gente sabe que a Real Engine é do Fortnite e sempre vem atualizando. E, manos, pode ser que algum dia isso aí acabe chegando de fato, né, afinal, se vocês não lembram, a Real Engine trabalha exatamente com isso, esse tipo de detalhe que ia mudar bastante o jogo. E vamos ver, né, se algum dia vai chegar esse ponto da gente, sei lá, quebrar as construções de uma forma diferente, né, assim como mostra nesse vídeo, só a área que a gente atinge mesmo da parede é destruída. Muita gente, né, comenta também que a Real Engine poderia mudar, né, a funcionalidade, vou dizer assim, das paredes, tá ligado? Que, tipo, tem parede de tijolo, de madeira e de metal, como todo mundo sabe, a única coisa que muda é os pontos de vida de uma pra outra. Mas, quem sabe, no futuro, né, poderiam mudar ainda mais, tipo, a parede de madeira ser mais fácil quebrar uma parte ali, a de tijolo, né, vai quebrar só alguns tijolos, alguma coisa assim. Então, pra ficar nessa mecânica de só é quebrado onde a gente atinge, né, assim como mostra ali no vídeo postado no Reddit também. Mas, enfim, né, vamos ver. Claro que isso, né, quando chegar no jogo, se chegar em algum momento, vai demorar bastante, né, acredito eu, mas com certeza ia ser o negócio, né, que ia mudar bastante o sistema de construções do jogo. Enfim, né, vamos ver se Epic Games tá pensando, né, em lançar isso mais pra frente e tudo mais. Por enquanto, né, foi apenas um vídeo que eu achei interessante comentar sobre isso aqui no vídeo. Então, comenta também a sua opinião, se você acha que seria legal, se não teria nada a ver, né, a gente sabe que Fortnite sempre tá em evolução, né, em mudança, então na Epic Games talvez já esteja pensando nisso. E pra finalizar, mano, só falando que provavelmente hoje à noite, ou seja, daqui a pouquinho, vai ser lançado então, né, um novo pacote ali que é da skin da Charlotte, né, na versão aí de verão, né, vou dizer assim. Esse pacote, né, já tinha sido vazado, os leakers tão falando que vai ser lançado hoje mesmo, tá? Então, lembrando que esse pacote custa dinheiro, se você quiser comprar, apoiando o canal, utilizando a tag Vagabito, eu ia agradecer muito, tá? Eu tô ligado que muita gente tá esperando aí essa skin ser lançada aí. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe aí embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui. Hoje então, né, completa 5 anos do lançamento do Fortnite, né, salve o mundo. E em setembro vai comemorar, né, 5 anos aí do Moro Battle Royale, mano. Muito, muito tempo já do jogo. Comenta também o que você acha aí a respeito das construções, né, que eu falei aqui, né, a respeito daquele vídeo postado, né, é um assunto bem interessante. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito também. E claro, né, mande aí pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos. e novidades aí do jogo. Então é isso, mano, os aquele abraços e vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se e eu fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!